Algumas versões da Fiat Toro já passaram aqui pelo canal e para começar bem o ano de 2020 com as avaliações ninguém melhor que mais uma picape da linha Toro que é a versão Rush que chega ao mercado 4x4 diesel e eu vou mostrar para você o desempenho dessa bonita aqui então bora lá A imponência da Toro já é mais do que característico da marca assim como os traços de design trazido em todas as versões e que se completam com o conjunto de iluminação em DRL que se mantém sempre acesos aí e confere mais segurança durante a dirigibilidade detalhes em que estão presentes independente das versões e inclusive a Rush para se diferenciar das demais traz logo abaixo um quebra-mato com detalhes em cinza que se juntam aqui também com as luzes de neblina a Toro traz um coração mais do que valente a motorização 2.0 4x4 de 16 válvulas que desempenha em 170 cavalos de potência e 35.7 kg de torque vale dizer que a transmissão é automática de 9 velocidades. A Fiat Toro Ranch chega ao mercado mais do que completa e com itens de série que são mais do que exclusivos. Eu vou elencar alguns aqui para vocês inclusive produção me dá um auxílio aí para eu deixar para o pessoal mas quem tiver interesse em saber um pouco mais basta acessar o site da marca aí no configurador e você vai conferir. Então aqui você tem o Santo Antônio, o estribo além dos detalhes em cromo interligando aqui os filetes interligando as janelas, as maçanetas, inclusive o retrovisor com repetidor de seta e o sisteminha tilt-down que nada mais é que quando eu travo o carro ele se recolhe automaticamente. Bora conferir. Ele faz o rebatimento aqui do retrovisor e outro detalhe que são as rodas de liga leve de 18 polegadas perfil 225-60 com a cor prata lunar. A abertura da tampa da caçamba é bem simples, basta um toquinho você tem a abertura aqui que inclusive traz um sisteminha de segurança que ela não deixa a tampa nem ir e nem voltar aqui para não ocasionar nenhum acidente. O volume é de 820 litros com capacidade de carga de uma tonelada. O espaço interno para os ocupantes do banco de trás aqui é extremamente confortável, independente da altura o passageiro vai tranquilamente tanto no espaço de pernas quanto de altura. Inclusive o passageiro do banco do meio se houver ele não tem tanta dificuldade aqui nem mesmo das pernas porque o vão central não vai interferir aí na comodidade desse passageiro. No quesito segurança o modelo traz o encosto de cabeça nos três bancos que inclusive são ajustáveis, o cinto de três pontos e o isofix. Se não tiver o terceiro passageiro você pode puxar o encosto aqui que inclusive tem um porta copos. No quesito comodidade, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. No quesito comodidade o modelo traz inclusive o porta revisteiro nos dois bancos motorista e passageiros e a tomadinha 12 volts e a saída USB. Faltou aqui a saída do ar-condicionado mas não é coisa que intervém. Como vocês sabem a companhia de hoje é com a Fiat Toro na versão Rush 4x4 diesel que traz a motorização 2.0 capaz de gerar aí 170 cavalos de potência. A imponência do modelo vocês já conhecem porque ela não é uma picape diferenciada no mercado. Ela já é sucesso de vendas aí dentro da gama dos modelos da Fiat. E essa versão Rush é uma versão mais completa inclusive em itens de série como eu mencionei também no início do vídeo para vocês. E eu quero trazer algumas informações da parte interna. O que ela traz de diferencial? O que ela traz de acabamento? Traz a combinação de materiais aqui extremamente de qualidade, sofisticados, inclusive a combinação de cor dos bancos que traz o marrom, como vocês podem notar, e o preto. E esse preto se faz presente inclusive da linha de cintura para cima e o acabamento das portas segue esse mesmo perfil. O banco do motorista, inclusive no quesito aí conforto seja em longas ou mais curtas viagens, ele traz os ajustes elétricos com oito posições que isso é muito confortável aí e merece. Uma picape aí merece esse conforto. Mesmo sendo ela parruda, mais bruta, você merece aí. E a Fiat se preocupou com isso. O volante também é em couro multifuncional, com todas as funções de fácil acesso aqui, você atender o seu smartphone, bem como o controle de estabilidade aqui, o controle de cruzeiro e todas as informações trazidas aqui no painel de instrumentos de 7 polegadas colorido. E uma das informações que eu tenho aqui de fácil acesso, inclusive, é o consumo de combustível. combustível. Como eu sempre menciono para vocês, o test drive a gente sempre faz entre cidade e estrada. Como o carro se trata de um 4x4, não podia ser um terreno diferente, se não de chão batido, como vocês já conferiram também. O consumo de combustível que eu fiz tem 8.8 de combustível. Eu já fiz alguns trajetos, já fiz uma parte mais parada, andei um pouco mais com o carro e eu ainda tenho uma autonomia de 286 quilômetros. Então, eu tenho bastante autonomia ainda daqui para frente. A central multimídia é extremamente funcional, traz também o acabamento aqui, nos detalhes em preto e marrom. A central é funcional, você pode parear o seu smartphone aqui. Vou parar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Meu celular já está aqui. Ele traz a conexão com o Apple iPlay e o Android Auto. Super fácil você conectar. Já está conectado, na verdade, só preciso desbloquear o celular aqui. Ele já traz o meu sistema de navegação aqui. É muito simples. Estou conectando. Já conectou. Ele já espelhou o meu smartphone aqui na central multimídia. que eu tenho aqui o Waze, minha agenda de telefone e, inclusive, o Spotify. Muito prático e isso muito eficiente. E vale dizer que é dentro dessa praticidade que também merece um carro 4x4. O ar-condicionado é digital dual zone. Mais abaixo eu tenho a saidinha aqui USB e uma saída auxiliar. Logo abaixo o logo Ranch 4x4 e, inclusive, a alavanca seletora aqui que eu tenho para eu mudar o modo de condução. Ou seja, o modo normal 4x2 ou 4x4 que eu tenho a alavanca seletora aqui. Muito fácil, muito tranquilo aqui você dirigir a Fiat Toro Ranch. Vocês já conferiram aí o test drive? O carro não tem nenhuma dificuldade. Eu coloquei os modos de condução aqui para vocês conferirem. Inclusive, ele traz aqui o controle de estabilidade e o controle de descida aqui, que auxilia bastante descida e subida, né? Que é muito prático. Isso muito seguro. Vocês já perceberam também na parte mais íngreme ali, de subida e de descida, que eu fiz nesse trajeto. Então, vale muito a pena conhecer. É um carro muito confortável, como eu já disse para vocês. Mesmo se tratando de ser uma picape, aí o pessoal acha que a picape não tem conforto. Muito pelo contrário. A Toro Ranch é muito confortável, assim como as demais versões aí trazidas pela marca. Como vocês já notaram, aí a Ranch já está toda suja aí, porque ela é uma 4x4 e ela pede um terreno mais sinuoso, com mais barro e tudo mais. A chuva já se foi embora, mas ainda tem algumas dificuldades aqui no terreno. Então, eu tenho uma subida agora bem íngreme e eu vou acionar aqui, na verdade, o 4x4 para mostrar para vocês o desempenho aqui da picape. E ela não requer tanta habilidade, não, porque ela responde completamente aos comandos. O 4x4 está acionado. Estou fazendo a subida aqui sem qualquer dificuldade, porque ela responde completamente. Eu mantive aqui a aceleração, eu tenho um pouquinho aqui de névoa, né, na parte da manhã que a gente está fazendo o teste aqui da avaliação. O terreno traz essa dificuldade aqui, traz bastante buraco, tem pedras também. Ela não se intimidou com absolutamente nada aqui, com esse pequeno roteiro de off-road que eu tenho. E dentre os comandos existentes, eu também tenho aqui, que eu posso né, que me auxilia bastante, a picape traz o controle de descida. Que eu já acionei, eu vou mostrar para vocês. Eu tiro totalmente o pé do freio e o sistema entende que eu preciso fazer essa descida aqui. Eu posso acelerar um pouquinho mais e automaticamente o sistema entende que eu preciso né, que está acionado e eu tenho aqui ó, total segurança e vou mostrar isso para vocês. Eu estou sem o freio, só controlando aqui o volante. Eu não sei se vocês conseguem escutar esse barulho né, é o sistema aí do travamento para eu poder fazer essa descida com total segurança. A Fiat Toro Ranch, mesmo sendo um modelo 4x4, tem um bom desempenho na cidade e na estrada. Ela responde muito bem a todos os seus comandos, inclusive para você fazer uma ultrapassada, né, respondido aí pelo motor 2.0. A sonoridade do motor não invade a cabine, porque a marca se preocupou em trabalhar bastante a acústica aqui né, da cabine, justamente para não ter essa intervenção de sonoridade externa para dentro da cabine. E vale dizer que o modelo chega ao mercado com preço de R$ 165.990. E se você quiser, como sempre, escolher cor e tudo mais, você vai pagar um pouquinho mais caro, o que você inclusive pode verificar no configurador da marca. Nessa versão, por exemplo, você tem o valor da pintura, a criação de mais R$ 2.500. E assim a gente finaliza mais um test drive, que desta vez foi na companhia da Fiat Toro, na versão Ranch 4x4 diesel. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Se inscreva no canal, que é super importante para o nosso crescimento. E ative o sininho de notificação para receber informações de novos vídeos chegando. Até mais!